A Paisagem Linguística Italiana Podemos afirmar que a paisagem linguística italiana, o grande, mosaico, italiano, é como uma salada mista, ou seja, aquele tipo de salada que contém uma pluralidade de ervas diferentes, mas que, todas misturadas, se compõem em unidades tal como acontece com o italiano que parece assim resultar da união dos tantos, dos vários dialetos da língua nacional. São realmente muitos os dialetismos gastronómicos, isto é, as palavras da alimentação que têm uma origem dialetal ou regional, que entraram a fazer parte na nossa língua nacional. Muitas vezes após a Segunda Guerra Mundial, e com a difusão da industrialização, Fontina, Grissin, Genduioto, da região do Piemonte, Strakin, Pantone, Risotto, da região da Lombardia, Piada ou Piadina, da da região da Emília Romanha, e ainda, Abbaquiu, Supli, Saltimboca, da Itália Central, Panzerotto, Taraló, Mozzarella, do sul da Itália e de Nápoles, Cassate e Canolo, da Sicília. Alguns dialetismos não só conseguiram chegar à língua italiana, como também abriram alas pelas margens da nação, tornando-se em italianismos gastronómicos. Alguns exemplos. Ultimamente circula no Japão uma certa mania de maritozó, lembrando aquele bolinho romano recheado de chantilly. E muitas já são as pastelarias que os põem na montra, chamando, como em Itália, maritozó. Se agora pensarmos na América do Sul, verificamos que, atualmente, no espanhol argentino a palavra polenta significa vigor físico, potência. Aliás, a polenta foi desde muitos séculos o alimento da sobrevivência do norte da Itália. Um alimento pobre, sem dúvida, mas energético. E ainda mais. Sabemos que da língua inglesa o italiano vai buscar muitas palavras, os chamados anglicismos, a todos os níveis. Todavia, igualmente a língua italiana contribuiu para a formação do léxico culinário inglês. E não é apenas o caso do pseudo-italianismo do tutti-frutti di alviz prezzo, mas é sim o caso de artichoc, alcaxofra, que vem do italiano do norte, artiocco, adaptado à língua inglesa e que encontra janela desde a época de 500. No American English encontramos também o uso do italianismo fetunta, idêntico ao nome no dialeto tuscano fetunta, uma variedade de bruschetta, mas também bruschetta, que é um dialetismo, mas desta vez proveniente da região do Lácio. Um estudo muito recente evidenciou a presença num dicionário inglês de uma dezena de termos culinários de origem italiana não adaptados. Amaroné, Caponata, Pandoro, Rubiola, Carpaccio, Papardella. Muitas destas palavras italianas que agora também são inglesas mostram a sua origem dialetal. Assim aconteceu, por exemplo, com pasta fazuol do inglês americano que usa o termo napolitano pasta e fazulico. Todos conhecemos porque apareceu na canção Tassamore, aliás. Recorde-se que também no alemão de 500 em 10 do atual Bona, que significa feijões, dizia-se, fazola-lhe. Por fim, queria aqui recordar também o termo mufleta que vem do dialeto siciliano, que indica, como sabemos, aquele pãozinho redondinho que ainda hoje se prepara na Sicília. Neste caso, conhecemos também o nome de quem exportou esta palavra e este alimento na Luisiana, o siciliano Salvatore Lu. Hoje a palavra mufleta, sanduí, se expandiu-se muito e acabou até mesmo por passar a indicar a santo símbolo da inteira cidade de Nova Orleans. Assim sendo, muitas são as palavras que de várias partes de Itália saíram da península e espalharam-se por esse mundo fora, levando consigo tradições, usos, sentimentos e recordações. A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Legenda Adriana Zanotto